Chorei, chorei, na época do tempo de rio, e me tranquei no camarim, Tomei calmante, excitante, no caso de ti, amaldiçoei, o dia que te conheci, Como teus brilho me vestiu, depois me pintei, me pintei, me pintei, me pintei, me pintei, Cantei, cantei, como é cruel cantar assim, Um instante de exame, te peguei no salão, até soar de mim, Não me troquei, voltei correndo o nosso lar. Voltei pra me certificar, que tu nunca mais vai voltar, vai voltar, vai voltar. Cantei, cantei, jamais cantei tão lindo assim, Eu só vejo uma pedida vez, quem é para tudo que brilha, se vai ficar por mim, Chorei, 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 até ficar com dor de mim. Só nos abençoados, só nos abençoados com o Caubin Peixoto, Chega aos 80 anos com essa voz, com esse pique e lançando DVD e CD. Só ele pode ter a ousadia de gravar sucessos de Frank Sinatra. Aqui todo o recatório, my way, night and day, I've got my under my skin. Impressionante, all the way. Esse é o melhor presente pro Dia das Mães, o melhor presente pro amigo que mora no exterior, Porque só ele tem a interpretação, toda a Calvite, nenhum pior. É legal, é legal. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.